Agora sim, conversando com o técnico Flávio Araújo, professor, seja bem-vindo mais uma vez aqui ao nosso programa, ao nosso Esporte Antares, que nós estamos ao vivo. TV Picos, TV Delta, TV Antares, Piauí no YouTube e TV Santos Piauí no YouTube. Esse é o momento, professor, que já deu para observar que o alto está decolando. Está decolando. Já começou a ficar do jeito que o senhor gosta de ver sua equipe jogar? Bom dia. Bom dia. Olha, é verdade, né? Nós estamos com um desempenho muito bom, né? A equipe subiu de rendimento, melhorou a produção e temos que agora que manter, né? Importante é você evoluir, mas mais importante é você manter essa evolução, né? Então é continuar trabalhando, continuar se dedicando, porque vai afunilar agora. Na próxima quarta-feira a gente começa já o segundo turno da Copa Nordeste. São oito jogos. Fizemos quatro, vamos para o nosso quinto jogo e é um jogo difícil. O Esporte vem em busca de um resultado positivo. Goleou a equipe do trem na última quarta-feira, quarta foi terça-feira, pela Copa do Brasil. E nós sabemos que vai ser outro jogo difícil e nós temos que nos empenhar, jogar com a mesma, digamos assim, com a mesma personalidade que nós enfrentamos aos outros grandes clubes da Copa do Nordeste e acreditamos que possamos fazer um grande jogo. A importância também, Flávio, você teve a oportunidade ontem de observar mais alguns jogadores também do elenco. Eu acho que até para você ter uma percepção melhor de alguns jogadores que até precisavam de minutagem, precisavam até demonstrar, como o Adriano Napal é um exemplo disso, chegou agora e ainda está mostrando brigar pelo espaço dele. Outros já chegando, voltando a se recondicionar, no caso do Digão, esteve fora por algumas partidas, voltando a jogar bem. E isso daí também para o elenco é importante, né Flávio? Até para você saber com quem você pode contar no momento em que você solicitar, por conta de contusão, suspensão, ter um elenco todo ele à disposição. É verdade, a gente, lógico que a gente faz esse acompanhamento durante os treinos, né? Após treino, nós fazemos análise do trabalho realizado, mas o ideal seria com o decorrer dos jogos, né? Então ontem nós tivemos a oportunidade de colocar sete jogadores que não vêm entrando de início e todos entraram e corresponderam muito bem, né? E é importante, porque é uma reta agora, é uma caminhada agora, começa a ter muito mais dificuldade, né? Então você tem que contar com todo o grupo. E esse momento também é importante para nós, que quase todo o grupo à disposição, com relação, só temos praticamente o Iago Volante, o Braia Meio Campo e o Kaique, o garoto Kaique também, no departamento médico, se eu não estou enganado, porque às vezes a gente comete algum erro, mas acredito que esses três jogadores estão se tratando muito bem com o nosso terapeuta, o doutor Marcos Tert, e acreditamos que eles possam voltar o mais rápido possível. Professor, tendo duas competições, uma chegando à sua reta final, onde os jogos passam a ser decisivos, no caso do Campeonato Piauí, e o outro que entra no segundo turno da competição, teoricamente. Quando você não tem aquele leque esperado de jogadores, como é que o senhor trabalha esse planejamento para ter o jogador X e jogador Y em uma certa competição? Olha, vamos lá, né? No Piauense nós fizemos oito jogos, nós temos cinco vitórias, dois empates e uma derrota, né? De 24 pontos disputados, nós estamos com 17, né? Cerca de 71% de aproveitamento. Nosso objetivo, lógico, como todos que disputam a competição, nosso objetivo, não, a nossa meta é o título, mas o título passa por fase, né? Na primeira fase ficamos em segundo, o primeiro foi o River, e agora na segunda fase, em dois jogos, nós vencemos dois jogos do Fluminense. Estamos classificados para a semifinal. Hoje nós estamos em primeiro lugar, mas vamos esperar os jogos de amanhã, de sábado, né, do River e do Oerense, para saber que colocação nós vamos ficar. Ou nós ficamos em primeiro, ou em segundo, ou em terceiro, né? O quarto nós não podemos ficar. E para ver qual vai ser o confronto. Mas independente disso, ou o River, se for o Oerense, se for o Parnaíba, vão ser três grandes confrontos. Equipes também estão num bom momento, né? Tanto o River, que venceu agora o Itabaiano, o Oerense também está numa caminhada muito boa, o Parnaíba do Lira também que cresceu, enfim. A semifinal realmente vão ser dois jogos muito disputados, né? Mas nós estamos preparados, sim, com relação aos atletas. Todos também, do nosso grupo, estão num bom momento, porque estão treinando, estão se empenhando. E isso dá uma dor de cabeça a mim, que sou treinador da equipe, né? Porque o treinador tem que ter dor de cabeça positiva. E essa dor de cabeça positiva é quando tem dificuldade na escalação, porque tem um, dois, três jogadores à disposição. Você tocou num ponto também, Flávio, agora na tua fala, sobre os quatro classificados. Você tem... Cada time a gente pode considerar uma valência que pode ser crucial para chegar ao título do Campeonato Piauiense. No Parnaíba, o fator crescimento, o Arnaldo Lira fazendo com que o time se organize e principalmente possa brigar pela classificação na reta de chegada. O Herense tendo a regularidade, isso daí o Wallace conseguindo manter nessa atual situação do Campeonato Piauiense. O Autos também na crescente e também mantendo uma regularidade a partir de agora nos últimos jogos que vem sendo fundamental para o Autos. E com o mesmo ritmo de jogo, né? Com o mesmo ritmo de jogo. E o River, apesar da mudança de técnico, saindo o Fabiano, entrando o Dico, tendo essa situação de manter o padrão, mantendo o padrão dentro de campo. O que pode ser mais decisivo, Flávio, na tua concepção, também com o tempo de estrada como treinador, em reta final de Campeonato Estadual? O que é decisivo? Os jogadores jogarem muito. Ter 100% de aproveitamento no passe, na finalização, no posicionamento, fazer um grande jogo e conquistar a vaga para a final e o título, né? Porque, por mais que você colocou muito bem sobre a regularidade, sobre o crescimento, mas nós sabemos que decisão, e a semifinal é uma decisão, porque você só pode ser campeão se você passar da semifinal, né? Então, são jogos, assim, importantíssimos, onde o atleta... Esqueci um fato também que é fundamental. O atleta não pode amarelar de maneira nenhuma, porque decisão é decisão. Decisão é diferente de qualquer jogo normal, né? Então, na decisão, o atleta tem que ter muita personalidade, não pode amarelar, manter essa regularidade, jogar muito para que nós possamos chegar na semifinal e conquistar a vaga para a grande final. Professor, nós temos o Autos, River, Parnaíba e o Eirense. O Autos, tudo bem, que é o teu time, mas dos três que restaram aí, qual o time mais perigoso, qual o time tem que ter toda a cautela e qual o time pode surpreender? Eu não sou político, não, mas eu tenho que ser demagogo, né? Todos! Se eu responder o Parnaíba, o treinador do Rio, o vôlei vai ficar com raiva, o nosso amigo Wallace vai ficar com raiva, não, todos sinceros, com toda sinceridade, né? Todos são perigosos, todos chegaram à semifinal por méritos, né? Chegaram por méritos. Se você olhar a pontuação de todos, você vê, não, esses quatro aqui realmente merecem estar na semifinal da competição. Certo, Cid? Então, os três adversários, qualquer um dos três que nós vamos confrontar agora na semifinal, todos são muito perigosos, todos armaram bons times, todos têm times competitivos e todos também têm a meta de chegar ao título. Falando agora da Copa do Nordeste, Flávio, você está num grupo em que todo mundo está vivo, pode dizer assim, na briga pela classificação, nessa metade da primeira fase, até o ABC último colocado, também pode, dependendo dos resultados, vir a pegar o elevador e subir para o G4 do Grupo B. Nessa atual conjuntura, essa é a edição desse ano, pelo que você pode acompanhar, é uma edição mais equilibrada, principalmente por conta da situação do Grupo B, estou A, a classificação, na maioria da pontuação do Grupo B ser um pouco mais elevada do que a classificação do Grupo A, ou Copa do Nordeste, é uma competição totalmente diferente das regionais, que você tem que ter a regularidade 100% em todos os jogos. Ora, está equilibrada agora, né? Depois do começo, depois de quatro jogos, né? Mas se você fosse, se você, como eu fiz, né? Se você fosse ler o site esportivo da nossa região, da região nordestina, o Autos era oitavo, Itabaiana era sétimo, e assim vai. Aí, você olhava, times que vão decepcionar, teve um site aí que colocou Autos, Itabaiana, Joazeirense, e colocou outro time que eu estou esquecido agora. Mas quando a bola começa a rolar, você tem uma ideia, nós fomos jogar contra o Ceará, o Ceará vinha de duas goleadas, um ano de cinco e um ano de seis. Contra o Atlético, foi a última goleada de seis, de cinco eu não estou lembrado contra quem foi. Isso foi contra o Calcaia. Calcaia. Então, chegando em Fortaleza, nós chegamos na quinta-feira, chegando em Fortaleza na sexta-feira, não, esse time do Autos vai ser goleado pelo Ceará, vai ser goleado. E se não fosse o erro de matemática do Atos, nós tínhamos vencido o jogo por justiça, que nós jogamos muito. Então, essa questão de apontar, não, isso aqui vai ser campeão, isso aqui não vai, é superficial. Quando a bola começa a rolar, que você vai ver realmente os times que estão preparados. Desde o começo que eu falo para todos, eu falo inclusive para o nosso grupo, que a nossa briga é para o terceiro ou quarta posição. Nós vamos brigar por isso, porque a primeira ou segunda já não... Você já pensa Fortaleza e Bahia? Não, desde o começo. Antes de começar, é lógico. Você pega um time com dois milhões de folhas, você não pode colocar esse time em oitavo, você tem que colocar ele em primeiro. Primeiro, é. Certo? Fortaleza, Bahia, assim vai. Certo? Então, nós vamos brigar pela terceira e quarta vaga e vamos brigar até o final acreditando nisso. Professor, e esse jogo contra o esporte, o que vai ser esse jogo para o senhor dentro de campo? O que esperar da equipe? Olha, a nossa equipe, graças a Deus, o RG da nossa equipe é um RG de equipe competitiva, né? Então, quando você tem um time competitivo, você mesmo, o adversário sendo superior, o esporte é superior, correto? Mas a equipe competitiva tem chance de superar uma equipe superior. E é através dessa competitividade que nós vamos encarar e tentar superar a equipe do esporte. Por falar nisso, Flávio, na Copa do Nordeste desse ano, teve algumas situações que chamaram muita atenção extracampo. É, claro, aquela situação na classificação contra o Asa, na pré-Copa, aquela situação lamentável que aconteceu no espreito de pimenta, você está vendo a classificação do Grupo B, antes de fazer a pergunta para o Flávio? Isso. Bahia e Fortaleza lideram, com nove o Bahia e o Sétimo Fortaleza, e a briga do Altos até o ABC, uma vitória pode colocar tudo a mudar. Então tem esse detalhe importante também. Ó, a vitória nossa também muda, viu? A classificação vitória muda, porque bota a pimenta, porque você joga a pressão com Fortaleza. Aí quebra a tese do nosso colega que disse que ia ser decepção, né? Exatamente. Mas tem um detalhe importante, Sidney, que daqui, passando essa rodada da semana que vem para o final de março, tem um detalhe importante, que tem um confronto contra o River, na Copa do Nordeste, e os dois podendo se consolidar no G4, de cada grupo. Isso é verdade. É um ingrediente a mais, né, Flávio? Por conta do trabalho das duas equipes na temporada, e principalmente com essa situação de, botaram como, na teoria, o patinho feio, mas estamos incomodando quem quiser que aguente, se prepare para aguentar até o final. É verdade, né? Vai ser um clássico, as duas equipes, os dois jogos foram dois bons jogos, né? Mas agora a nossa mente, a nossa concentração, eu encaro jogo por jogo, sabe? Eu não encaro jogos do futuro, não. O jogo do presente. O jogo do presente é contra o esporte, né? Muitos torcedores do interior do estado, até do Ceará, viriam para esse jogo, né? Inclusive os amigos lá de Novo Oriente vinham para esse jogo, mas infelizmente, torcer pelo Altos, viu? Viu o esporte, mas torcer pelo Altos. Mas infelizmente, pelo horário, não vai, não, eles não vão poder vir, né? Então nós vamos perder com relação a esse horário do jogo, nós vamos perder muito em público, né? Porque 21 e 30, numa quinta-feira, não é mole, né? Mas acreditamos que os nossos torcedores da Cidade de Altos, que vão comparecer, vão vestir realmente a camisa do alto, vão incentivar, porque nós precisamos desse apoio, precisamos do torcedor incentivando, porque é um adversário muito difícil, né? Esse jogo do... Cada jogo tem sua história, lógico, né? Mas esse jogo do esporte contra o trem lá de Macapá mostrou a qualidade do time do esporte, né? Jogadores muito bons, tem o Felipe, que foi meu jogador, lancei no profissional do Fortaleza, um jogador, um segundo volante que constrói muito bem o jogo, o Fabinho também, que foi campeão comigo no América de Natal, que subiu comigo também, é um volante de pegada, enfim, eles têm jogadores muito bons, né? O Romarinho, um atacante muito... driblador pelo lado do campo, o Coutinho, centroavante, matador, enfim, dois laterais que passam bem, né? O Pedro Lima, o Felipe, enfim, o esporte está com um grande time, e nós precisamos também do apoio do nosso torcedor. A gente reconhece, sabe, Cid, Naraújo, que o esporte é favorito, mas repito, o nosso time é competitivo, o nosso time tem personalidade e vai fazer tudo para superar a equipe do esporte. Verdade, e o técnico Alas Cilemos falou que o time do Alto é um time copeiro. Então, professor, deixa eu agradecer a sua participação aqui no nosso Esporte Antares, lembrando que as nossas câmaras e os nossos microfones estarão sempre à sua disposição, à disposição do Alto, e parabéns pela campanha que vem fazendo nas duas competições. Obrigado, obrigado, e sempre, hoje a tarde também, eu vou aproveitar mais uma vez para parabenizar o desempenho do grupo, né, que ontem fizemos um grande, eu gostei muito do nosso primeiro tempo ontem, nosso time foi muito bem no primeiro tempo. No segundo tempo, não, no segundo tempo quase, nós não passamos do meio campo, a torcida, professor, bota o time para trás não, eu não sei o que estou botando não, é o adversário que está nos colocando para trás, está entendendo? Mas valeu pela vitória, né, valeu pelo primeiro tempo, no segundo tempo foi de muita luta, e seguramos o resultado, né, o importante era segurar o resultado, porque se a gente empata o jogo, a gente podia ir para a quarta, se o Parnaíba venceu da equipe do 4 de julho, né, então nós vencemos, hoje nós estamos na liderança, né, mas enfim, vou parabenizar os jogadores mais uma vez hoje à tarde, e colocar para eles que, Sini e Araújo, tem que ter os pés no chão. Verdade. Tem que ter os pés no chão, porque nós não ganhamos o estadual, nós não classificamos ainda para a segunda fase da Copa do Nordeste, então, pé no chão, o Sandália de São Francisco, para que nós possamos fazer um grande jogo na próxima quarta-feira, e se Deus quiser derrotar a equipe do esporte.